Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e trazendo novidades maravilhosas, informações essenciais, principalmente para você que está aguardando receber aí a sua parcela. Os últimos aprovados receberão parcela dobrada do auxílio de 600 reais. O grupo de beneficiários aprovados recentemente pela data prévia vão ganhar as parcelas 4 e 5 em um mesmo dia. Que maravilha, né? Que coisa boa. Então, a partir de agora, todos os detalhes sobre esses benefícios. Simbora! Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação para você. Logo no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui. Dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo. Faz isso agora, dá moralzinha a esse vídeo que está apenas começando, tá? Já desse outro lado aqui, ó, é para você que está nos visitando pela primeira vez. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Então, clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas, todas as notificações. Para quê? Quando tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão, tá bom? Gente, olha, pelo menos 721 mil pessoas, né? 721 mil pessoas que tiveram o cadastro do auxílio emergencial de 600 reais aprovado recentemente, vão receber no último ciclo de pagamentos, duas parcelas do benefício de uma só vez. Esse grupo também ganha cinco parcelas. Esse grupo vai ter direito aí às cinco parcelas, ou seja, 3 mil reais, sendo a parcela de 600, tá? Assim como os demais beneficiários. No entanto, receberá o quarto e o quinto pagamentos no mesmo dia, ou seja, o último ciclo tem início no dia 16 de novembro. Esses aprovados, nesse grupo, fazem parte de um lote com pouco mais de 2 milhões de requerimentos analisados, que são analisados, foram analisados pela data breve, e aí enviados na semana passada à Caixa Econômica Federal, no finalzinho do mês de julho, tá? Que pagou a primeira parcela aos nascidos entre janeiro e março. Só lembrar que a maioria desses pedidos foi feita aí entre os dias 17 de junho e até o encerramento dia 2 de julho. Uma pequena parte, por sua vez, é de solicitações de outros períodos que haviam sido retidos pelo Ministério da Cidadania devido à complexidade de cenários. Portanto, pessoal, que notícia boa, né? E aí, duas parcelas de uma só vez é muito bom, muito bacana. Ó, algumas pessoas estão perguntando sobre a questão da prorrogação. Pessoal, tá em debate, tá? Vários parlamentares já estão levantando a bandeira para apoiar que seja aprovada a prorrogação, tá? Até dezembro, ou seja, teremos mais quatro parcelas. Já é oficial? Não. O governo estuda essa possibilidade, mas não é oficial. Estamos acompanhando e, por enquanto, só ficam as cinco. As três parcelas, mais as duas parcelas anunciadas, tá? Agora, a gente sabe que vários parlamentares, vários sindicatos, senadores e deputados, inclusive até da base de apoio do presidente, já querem, sim, já querem, inclusive, uns já falando pessoalmente com o próprio presidente, dizendo, presidente, tem que atender o povo, tem que ajudar nesse momento difícil, tem que estender essa prorrogação até dezembro, tá? E o programa, o aplicativo, ou melhor, o programa, o Renda Brasil que vai substituir o Bolsa Família, deixa para janeiro, presidente. Muito, muitos são os parlamentares que já estão com essa ideia. Então, estamos acompanhando, tá bom? Então, o que é que você acha disso aí, hein? Parcela dupla, pagando aí de uma vez só, muito bom, né? Fala também sobre essa prorrogação. Realmente deve ser prorrogada até dezembro, comenta aqui. Também, eu vi alguns comentários de algumas pessoas contra, eu fiquei sem entender. Mas respeito, se você é contra essa prorrogação também, argumente, comenta aqui embaixo, tá bom? Pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex no X, tudo junto. Se você quiser ser meu amigo lá no Instagram, vai lá, blog Alex Silva, tá certo? Compartilha esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, de Facebook. Você que conhece alguém que está aí também nessa situação, vai receber cota dupla, hein? Pois é. Mais informações, acesse o site Consulta Auxílio, vai lá para você acompanhar a sua situação, tá? Se persistiu alguma dúvida, então você liga para o 121, liga de uma linha fixa que é melhor, tá bom? Grande abraço, até a próxima, pessoal. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho